Transsexual Pessoa identificada como pertencente ao gênero masculino ou feminino no nascimento, mas que se reconhece e se reivindica como sendo do gênero oposto. Travesti Pessoa identificada como pertencente ao gênero masculino no nascimento, mas que se reconhece no gênero feminino e tem expressão de gênero feminina, apesar de não se reivindicar como mulher. Raça Gênero Orientação sexual Não importa. Aos olhos da justiça, somos todos iguais perante a lei. E, sem distinção, temos direito à igual proteção da lei. Esse é um dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também estabelece que todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal. A questão que gira em torno não é colocar as pessoas trans ou as pessoas LGBTI+, em patamar melhor que qualquer outras pessoas. A retórica não é essa. Que são pessoas em situação de vulnerabilidade. Sim. Imagine só uma mulher trans se apresentar como Patrícia, vestida de Patrícia, com unha pintada, entrar num presídio masculino. Provavelmente, ela vai sofrer violência. Quando eu cheguei lá, eles colocaram a gente nua, com um monte de homem. Na verdade, eles colocaram a gente numa fila com os estrupadores. Tinha uma lá que tinha silicone, que tinha dado necrose no silicone dela, tratando super mal. A necessidade de fornecimento de hormônio, porque a agência trans fica sem um acompanhamento médico, depois que é presa. Também fazer cumprir a resolução do CMJ. Conselho Nacional de Justiça, resolução número 348 de 2020. Artigo 8º, inciso 2. O magistrado deverá indagar a pessoa autodeclarada parte da população transexual acerca da preferência pela custódia em unidade feminina, masculina ou específica, se houver, e na unidade escolhida, preferência pela detenção no convívio geral ou em alas ou celas específicas. E conforme o inciso 3 do mesmo artigo, o direito de escolher uma acomodação específica se estende para a população prisional gay, lésbica, bissexual, intersexo e travesti. Dignidade, eu me senti gente de novo, não sabendo nem o que era bom dia, mulher. Porque se nós darmos bom dia lá no masculino para os presos, bom dia porque eu estou é presa, infeliz, sai daqui, carro maluco os presos. Se darmos bom dia para a polícia, faltava bater na gente. A maioria delas são pessoas com baixa escolaridade, são pessoas negras que estão nesse processo de extrema vulnerabilidade e que muitas vezes não se sentem fortalecidas, inclusive munidas de informações suficientes para buscar a possibilidade de mudança ali da unidade com a qual ela está cumprindo aí a sua pena. Antes da resolução do CNJ em 2019, o ministro Rogério Schietti Cruz tomou decisão inédita na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para garantir a uma travesti presa o direito de permanecer em espaço compatível com a sua identidade de gênero. Essa falta de estrutura é algo quase inerente ao sistema penitenciário brasileiro, não só nesse aspecto relacionado ao cumprimento de uma pena para pessoas transexuais ou travestis, porque não há um preparo, não há uma estrutura física, material que acolha e que compreenda as necessidades específicas dessas minorias, como também existe a questão do próprio comportamento dos internos e dos funcionários do sistema penitenciário, que nem sempre compreenderão a necessidade de ter essa atenção individualizada. Ninguém está dizendo que você não vai passar a mão na cabeça de quem errou, ninguém está falando nada disso, mas só tratar com dignidade. A grande maioria delas são muitas vezes abandonadas pela família, pela opção sexual que elas têm, e aí soma-se isso ao fato de amanhã elas se tornarem ex-presidiárias. Então se o Estado não se preocupar com isso, o destino vai ser o retorno. Eu acho que a fotografia, ela fala mais que mil palavras. E eu, de uns tempos para cá, eu comecei a pensar e na possibilidade de usar isso de alguma forma para dar voz a quem precisa. Resolução número 348 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 6º, pessoas autodeclaradas lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti e intersexo, submetidas à persecução penal, têm o direito de ser tratadas pelo nome social, de acordo com sua identidade de gênero, mesmo que distinto do nome que conste de seu registro civil. População LGBT, 3.752 detentos em presídios estaduais. Foi depois, porque antes eu trabalhava em dois hospitais, e aí a sociedade tem o preconceito ainda, né? Ir para trabalhar no hospital com pessoas, aí eu sempre respeitei esse lado. Sempre tive minha opção sexual desde os 14 anos. Aí, Yuri, sempre foi Yuri. Quando eu fui presa, tinha um primo que chamava Yuri, chamava Yuri, aí ele ficava Yuri, Yuri, e ficou Yuri. O que significa para vocês ter esse nome no cachorro? Para mim, significa muito, porque é minha opinião sexual e o que eu mais gosto, é a minha vida. Mas o importante foi minha família ficar do meu lado. Foi em primeiro lugar, onde me deu o crescimento para enfrentar o preconceito. E por que isso é importante? Porque no passado, a gente não conseguia nem saber quantas trans tínhamos. Presas. E aí era muito complicado, porque para a gente fazer política pública de direitos humanos, de proteção a uma população específica, eu preciso saber que ela existe, ela estava sendo invisibilizada. Hoje nós temos um cadastro, contempla, nome social, tudo certinho. As decisões, elas acabam impondo determinados comportamentos dos agentes públicos, do próprio Estado. E isso acaba, a médio e longo prazo, implicando mudanças estruturais nas instituições e nas pessoas que, de alguma forma, são responsáveis pelo sistema de justiça criminal e, no caso, pelo sistema ou subsistema penitenciário.